Música Olá, as vendas de uniforme e material escolar para estudantes da rede municipal seguem em ritmo acelerado. Neste ano, os kits de material escolar incluem uma mochila e há uma calça extra nos uniformes. Os créditos estão disponíveis desde o ano passado e quem ainda não adquiriu os itens pode procurar uma das 500 lojas credenciadas da capital. E a Unicel do Céu Jambeiro, Pira Marmelo e Parque Bristol serão polos do curso Especialização em Humanização na Saúde, narrativas do adoecimento, do sofrimento e as possibilidades de cuidado promovido pela Unifesp. A formação é voltada para graduados na área da saúde e para profissionais que atuam em instituições de gestão pública e privada de atendimento em saúde. As inscrições estão abertas até o dia 3 de março e as aulas começam em 3 de abril. E para finalizar, olha que legal! As crianças do C. Ayrton Senna da Adrei Capela do Socorro ganharam um brinquedo não estruturado, construído pelo professor Noah Pereira Mello com peça de marcenaria. São itens diversos em diferentes formatos que possibilitam que as crianças soltem a imaginação e criem novas brincadeiras e histórias toda vez que utilizam. Música O boletim de hoje foi gravado na EMEI News da Maria Rossi. Por hoje é só e até a próxima! Música 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 Música